O ódio só nasce pra proteger o amor Nossa realidade é feita somente de fácil e dor E é por isso que o mundo precisa de um salvador Mas pra ter um vencedor, tem que haver um perdedor E eu quero criar uma realidade onde isso não aconteça Tem que ser a força, pois os fracos vão dizer que eu perdi a cabeça Mesmo que eu tenha que corromper na alma Mesmo que de mim não vem, não sabe nada Tantas vidas e meus sentidos vão ser salvas Agora eu sou o de Amadora Não importa quantos, não quis morrer Pra cumprir o Sukuyomi Uma realidade de sonhos bem feita Onde não vai querer se nada ruim Onde o mundo inteiro vai viver feliz Onde o banheiro mais do que eu sofri Onde o banheiro mais do que eu sofri